Eu sou do quarto, não, sou do quinto ano B, na escola, professor Lauro Maranhão, é aqui na França Parola. É minha escola, tá vendo? Tá vendo? É boa a festa de menina, mas assim, muito barilhita, 5 reais cada. E onde que compram os salgados? Lá no... No bolo? O refeitor da minha escola. Ah, e vai ter dança de quadrilha aí? Vai. Legal, e tem brincadeira também? Tem. Onde que ficam as brincadeiras aí? Fica uma quadra, não é uma quadra fina, não é uma quadra finchelhada. Ali é dança, né? É. Ali vai, é a quadrilha que tem gente correr, dança, e pula-pula, e pula-pula. Entendi. Tem maçã do amor, tem. Mônica coisa, se você quiser. Bacana. Então vamos conhecer mais coisa? Vamos. Ah. Eu vou ter coisa pra pescaria pra dar sorte aqui na pescaria. Tá bom? Onde que é a pescaria aí? Mesa! Tá ali dentro? Mas sai tudo. Olha lá dentro lá, ó. Vai conseguir pegar alguma coisa aí? Não sei. Mas sai tudo. Aí, ó. Aí, ó. Pega boa aí, ó. E a corda. E a bolinha de sabão. E a bolinha de sabão. E a bolinha de sabão. Obrigada. Cuidado para o caralho. E a bolinha de sabão. 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 Amém. Amém.